Bom pessoal, continuando com o nosso Munch de hoje, na 29ª edição do Destaque Empresarial, estamos aqui com a Vanessa Queiroz, ela se destaca pelo talento, pela competência e lógico, pelo espaço inteligente, creche, escola, espaço inteligente, que hoje é uma referência para as crianças do nosso Estado do Ceará. Me conta como é para você, mais um ano, ser homenageada nesta noite de destaque tão importante para os empresários que conseguem realizar o melhor serviço para a nossa cidade de Fortaleza e para todos aqueles que precisam. Ai, dá um prazer estar com você novamente. Se tem um canto certo que a gente se encontra, é aqui, graças a Deus. É uma felicidade enorme, eu sempre digo, é uma gratidão a Deus, uma gratidão aos meus colaboradores, às famílias que acreditam no nosso trabalho, porque é muito bom quando você faz com amor e você é reconhecido. Então, o que você faz com amor, o que você planta com amor, o reconhecimento e o sucesso, para mim é consequência. É bacana. Agora, Vanessa, acima de tudo, acima da premiação, nós somos amigos. Eu comecei a te entrevistar, a bater um papo com você no Munch, nesses anos de trajetória, no início do Espaço Inteligente. Hoje, o Espaço Inteligente cresceu, é hoje a maior creche-escola do nosso Estado do Ceará. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi de lá para cá construir, com tanto trabalho, com tanto empenho, com tanta força de vontade, uma escola que oferece e que agrega hoje para as crianças do nosso Estado de uma forma tão inteligente e competente. Ai, quando você fala assim, você até mexe com o meu coração, porque o Espaço Inteligente é a concretização de um sonho, o sonho de uma mãe, de uma educadora e é muito bom mesmo, porque a gente começou com 35 alunos, hoje nós temos 800. Então, assim, a cada ano a gente vem consolidando através, realmente, de muito trabalho, de muita competência, de muita seriedade e com muito amor. Então, assim, é muito gratificante você chegar e ver como ele, o espaço físico se encontra diferente, entendeu? Como as pessoas são contempladas, como agora eu já recebo pessoas que são indicadas por outras e por outras, nessa onda mesmo desse boca a boca, que para mim é a maior propaganda, é saber que o seu filho estudou lá, que você gosta e que você indica. A minha filhinha, Yasmin, estudou durante a vida toda até os 7 anos de idade e hoje ela realmente está colhendo os frutos. Mas a gente prepara para colher frutos mesmo, o espaço inteligente está na melhor fase, porque a gente desenvolve mesmo todas as competências dessa criança para poder lançá-la no mundo, mas de lançar com valores enraizados. E esses valores, eles são cultivados no espaço inteligente. Quais são as crianças de que idade podem participar da comunidade de férias? É necessário ser aluno do espaço inteligente ou pode ser de outras escolas? Do espaço inteligente a gente recebe todos os nossos alunos. Crianças de fora nós também recebemos a partir de 3 anos e até 8 anos. Então, as nossas atividades são diferenciadas por níveis, então vai aumentando o grau de dificuldade dessas atividades e de interação para que eles tenham sempre muito interesse. Então, nós recebemos também de fora e é o momento dessa criança também contribuir no seu ciclo de amizade e ampliar. É importante que os nossos filhos tenham essa ampliação de pessoas, de conhecimento, para que eles possam agregar valores também na vida deles. Rede social, para quem queira conhecer um pouco mais de como funciona o espaço inteligente. Ah, você pode seguir o espaço inteligente no Instagram, você vai ver tudo o que acontece, todas as nossas atividades em superativo, em tempo quase real. Você pode também entrar em contato com a gente através do telefone 3224-1800. Mas, mais do que isso, eu convido para conhecer o espaço inteligente e se encantar com o amor e com proposta e com a forma como a gente atende realmente que é diferenciada. Eu quero lhe agradecer, quero lhe parabenizar mais uma vez, agradecer pelo carinho que você sempre teve com a minha filhinha Yasmin Raidá e agora com o meu neto, o João Gabriel. Obrigado pelo carinho. Eu agradeço também por você, a gente está sempre junto. Beijo. Sucesso. Para você também. Voltamos já. Continuando com o nosso must, Nesta noite de homenagem, destaque empresarial 2018, estou aqui com o Pervoari Castelo Júnior, mais um homenageado nesta noite, parceiro, amigo, companheiro, fazendo o maior sucesso. Olha, melhor radiografia dentária do nosso estado de Ceará. Me conta. Primeiro, quero lhe parabenizar por essa noite onde nós, o Munch e a Pervoari recebem essa homenagem. Segundo, como é que tem sido dar continuidade a um trabalho tão bacana que você tem realizado? É muito satisfatório. Há 20 anos a gente recebe essa homenagem do Roberto Farias, muito bacana. E assim, a gente sempre está tentando melhorar a cada dia as clínicas, estamos sempre investindo. Hoje já tem clínicas no Rio de Janeiro, clínicas em São Luís, clínicas em todo o interior do estado. Nós já somos 24 clínicas de radiologia odontológica e a cada dia a gente tenta melhorar e atender melhor o cliente. Como é fazer, ter uma qualidade tão diferenciada e oferecer uma tecnologia de primeiro mundo no Nordeste e no estado do Ceará? O principal é investir em pessoas humanas, em pessoal. Então, realmente, nós treinamos a equipe, a equipe é muito comprometida. Isso é que faz a gente ficar cada dia mais feliz de ver o comprometimento deles e atender. A gente mesmo não podendo estar em todas as unidades, a gente tem o reconhecimento via Facebook, via Insta, de todos os atendimentos nossos. Isso é muito bacana. Quero lhe parabenizar mais uma vez. Qual é a rede social para quem queira conhecer a Perbuari Castelo? Perbuari Castelo Radiologia Odontológica, tanto no Insta como no Facebook. Estamos à disposição e quem tiver alguma colocação para nos fazer, pode colocar que a gente vai atender sempre. Obrigado pelo carinho. Parabéns a você. Seja bem-vindo à nossa clínica lá sempre. Estamos juntos, não sai do must. Voltamos já. Acontece que na vida a gente tem, acontece triste, é amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro. Tá legal? Joga a mão pra cima, faça energia positiva. A semana me veio, fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente anda unido, quando a gente anda unido. Só se quer ela, se quer ela, se quer ela, se quer ela, de jeito maneira. Não quero dinheiro, não quero, não vou sincero. Isso aqui é o seu, eu te amo entender. A minha dívida, eu só quero amar. Sim, vai, na minha dívida. Sim, vai, na minha dívida. Que eu te amo, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando eu te amo, não penso em dinheiro Só se quer, se quer, se quer Dizem que eu falo aqui, mas eu não vou ter perdido Me sempre esperam, de um homem inteiro Não quero dinheiro, me cansa a ver Me sempre esperam, de um homem inteiro